Bom galera, há um certo tempo foi lançado o novo Major. Já tem um tempo eu não queria comentar, eu não queria ser o único a falar sobre isso. Na realidade, não sendo o único, já teve mais pessoas falando. Mas eu não queria comentar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto delicado para a comunidade de CS2, a comunidade antiga do CSGO. E por que a comunidade antiga tem a ver com isso? Muita coisa. Hoje a gente vai falar basicamente sobre o Major no CS2. O qualificatório mais Major, sei lá, acho que é isso, PGL. É o Major diferenciado, que você aí que está do outro lado da tela poderia estar jogando com um time de cinco amigos. Você poderia juntar cinco amigos e jogar basicamente esse Major. Mas a gente não pode deixar de comentar, com base na classificação regional da Val, algumas equipes pularão suas respectivas qualificatórias abertas e avançarão diretamente para as qualificatórias fechadas. Essa é uma grande vantagem, pois permite uma melhor separação e menos imprevisibilidade com nomes relativamente desconhecidos que poderão participar das qualificatórias abertas. Devido a um grande número de equipes iniciais convidadas, nós as colocamos em um gráfico, que é o gráfico que vocês estão vendo aí. Também a distribuição de convites para o RMR, essa é a última chance para as equipes garantirem uma vaga na recém-nomeada fase de abertura, anteriormente chamado de Challenge Stage. Alcançar essa fase é sem dúvida mais importante para muitas das equipes menores de sua locação no mês. Embora que todas queiram ganhar o mês, especialmente com uma premiação de 1,250 milhão de dólares, chegar a essa fase, premia a equipe com um adesivo com o seu logotipo e adesivo de autógrafo dos jogadores dentro do CS. Mano, isso é super magnífico. Já pensou, velho? Você, tipo, ganhar o mês, não só o que você vai ganhar, tipo, 1,250,000 dólares. É muita grana sim, é. Mas, tipo, pensa, vocês abriam o CS e tem um adesivo seu. Viado. É outro, né? Basicamente, para quem não sabe, muitos cheaters estão sendo encontrados nesse major. E a Valve decidiu utilizar o Acros Anti-Cheater. Acros Anti-Fraude. Desenvolvido e projetado por jogadores veteranos para garantir que todos os jogos competitivos serem baseados em habilidades e não em trap. Jogadores banidos recentemente. Mais de 70 jogadores foram banidos, tá bom? O que que acontece? Partidas recentes. Isso aqui é importante a gente saber porque, basicamente, o Acros Anti-Fraude, o Anti-Cheater, do jeito que vocês acham que é melhor, é, basicamente, um Anti-Cheater que está sendo utilizado pela própria... Eu já estou, mais ou menos, com o clipe aqui do Cheater. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso aqui do Major, do CS2. Normalmente, colocou aqui, jogou uma Molotov, cravou no meio. Mas, só que, o usuário acusado de estar usando o Cheater é esse aqui, o OneSau. Mano, o cara, basicamente, presta muita atenção. O que a gente vai prestar atenção é o seguinte, 16, 18 a 16. Então, basicamente, foi para o Overtime. O Overtime é o seguinte, no CS2, se você jogar o modo Premiere, não existe você ganhar, sair ganhando a partida ainda, pelo menos. Mas, existe um Overtime. Se você empatar de novo, aí é o empate. Existe somente um Overtime. Aqui não, aqui já tem um segundo Overtime. Outra, observe bem. Isso aqui, os caras fizeram granadas, fizeram execs, jogaram bangs, molotovs, o que deu. Simulando, basicamente, uma entrada dentro do Bombsite A do mapa Mirage. Agora, observe bem. O cara, de faca na mão, ruxando, puxou a C4, jogou a C4, errou a C4, soltou uma Smoke para sair. Olha, observa isso aqui, guys. É importante, mano. E voltou. E tá aqui, ó, de costa para caverna, tacando bang. Mano, eu, consequentemente, acredito que esse cara tá cheatando, tá? Porque, assim, mano, uma partida de alto nível, entre aspas, né? Onde tá super disputado. O cara fica de costa, granada na mão. Ó, o cara começou a entrar, tacou HE, tacou bang. Bom, galera, eu sei que o vídeo tá empolgante, tá legal, mas eu queria avisar pra vocês, antes que vocês esqueçam, do sorteio que eu estou fazendo aqui no K-Drop, rapaziada. São pra 200 pessoas, nós já estamos com mais de metade de pessoas participando. Pra você participar é muito simples, guys. Você precisa depositar somente 2 dólares dentro do K-Drop. O link tá aqui na descrição, eu vou te mostrar pra vocês qual que é o sorteio. Você clica aí na linha, só precisa depositar 2 dólares. E Safari Mesh, as duas skins são Safari Mesh. É a Paracodic Knife e a Survival Knife. Você clica aqui em participar, ó. Adicionar fundos com código promocional dentro de CSS Go. Você só precisa utilizar, mano, o cupom promocional dentro de CSS Go, ativar. Você vai ganhar 10% de bônus, você pode depositar via skin, mano. Você 2 dólares, 10 reais e ganhar, imagina, uma faca de quase 800 reais cada uma. E você pode ter a chance de ganhar duas facas. Demanda duas facas pras duas pessoas. Então, esse sorteio é muito dos bons, tá? E eu vou fazer mais sorteios muito em breve desses pra vocês. Então, não esquece de participar, não. O link tá aqui na descrição. Acompanha o canal, não esquece de se inscrever. E é isso aí, vamos. Nossa, ficou estranho na frente aqui, ó. Tem um vídeo aqui na frente do rapaz, mas só que basicamente, só pra mostrar pra vocês que ele ainda conseguiu avançar ainda. Não dá nem pra tirar esse negócio da frente, não. Mas, ó, basicamente ele... Deixa aí. Basicamente, ele teve a audácia de avançar e pegar o cara aqui ainda, mano. Então, tipo, aqui ficou mais claro ainda o cheater do rapaz. A partir de alguns comentários que houve no próprio perfil do Twitter da Acros Anticheater, repercutiu muito os comentários do seguinte. Primeira coisa que eles fizeram, eles postaram. Estamos lançando nossa atualização para o CS2. E estamos... E então todos iremos jogá-lo. Feliz quarta-feira. Aí, um usuário comentou o seguinte. Você provavelmente conhece os problemas de tapar-se no CSGO. O que você acha do sucesso do Anticheater no CS2? E respondeu novamente. Estamos prevendo os mesmos problemas do CSGO. Já existem muitos cheats disponíveis para o CS2. E a comunidade de cheater vai intensificar os seus esforços agora que todos têm acesso ao jogo. Você acha que o seu Anticheater, no caso, pode ajudar de alguma forma ou a Valve não está particularmente interessada em outras soluções de Anticheater? Tenho certeza que deve ter entrado em contrato com a Valve. Basicamente, aqui o usuário está perguntando se a Acros Anticheater tem o interesse ou teve interesse de entrar em parceria com a Valve para utilizar o Anticheater deles dentro da plataforma do CS2. Novamente, eles responderam. A Valve, aparentemente, não tem interesse em trabalhar com soluções de terceiros e continuará a utilizar o VAC e o VACnet ou também o Trust Factor. Para quem não conhece o Trust Factor, é o sistema de confiança. O quão bom é você? Se você é um cara que é muito reportado, não sei o que lá, você vai jogar com os caras que são muito reportados e por aí vai. No futuro próximo, seria nosso palpite. E termina aqui o Twitch com ele respondendo. Bem, isso não parece promissor. Obrigado pela sua experiência. É um major aberto que todo mundo poderia jogar, todo mundo tem acesso, poderia estar jogando, mas só tem aquela coisa, aquela pegada do que as pessoas poderiam estar chitando. Então, a gente vai ver tudo isso e vai ter mais acesso no major presencial, onde o Anticheater é mais batido de frente, né? E aí a gente vai ver aí, de fato, se realmente nem estão ninguém chitando ou coisa do tipo. Porque, mano, tá ridículo de alguma forma. Parece sim que os caras estão chitando, mas não é nada comprovado e aprovado. Então, galera, fica aí meu depoimento, comenta qual que é a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever e deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui!